O Luciano é orgulhoso, eu nunca ia deixar pagar a conta. Eu só não sabia que eu ia causar esse rolo todo. Um rolo? Um simples rolo? Vridiana, eu fui acusado de ladrão pelos meus próprios amigos. Pô, Luciano, foi mal, cara. Eu nem sei o que te falar, foi mal mesmo. Na nossa situação também a gente podia pensar qualquer coisa, né? Você tava precisando de grana, enfim. Não, não, não. Eu acho que todo mundo aqui deve desculpas ao Luciano, sério. Quem não o acusou no mínimo te confiou. Em nome de todos eu peço desculpas a você, Luciano. Você foi vítima de uma grande injustiça, né? Tudo bem. Eu aprendi com o mar a enfrentar a tempestade e esperar o tempo abrir. Eu não sei se eu perdoaria assim tão fácil ou não. É só porque o Luciano não é filhinho de papai, que nem a maioria aqui, né? Ah, desculpa aí, ô menina que vai no morro todo dia. Vridiana, já chega. Essa história já deu. É, legal. Já deu. Já deu, né? Tá legal, mas só uma perguntinha. E meu computador, como é que fica? Ô, não olha pra mim não, nerd. O meu baixo tá sumido ainda, tá maluco? A minha máquina tá bem. Agora que temos uma suspeita a menos, isso quer dizer que todos passaram a ser suspeitos. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ah, não. Muito mole. Não serve. Essa é uma filó. Filózinha. Uma filó que vem das ideias, ela tá batendo com essa fã na cabeça por causa do quê? Ah, gente, eu já sei. Isso aí é simpatia pra casar. Ai, me vem aqui que eu tô doidinha, ó. Ah, não é nada disso, montanha. Ah, não. Eu tô procurando alguma coisa pra dar na cabeça da Yasmin Zena, na hora do sim. Ah, entendi. Pra Riega, molela, pra que tanta violência? Ah, recuperar a memória, não fazer bobagem. Deixa eu ver... Ah, montanha. Ah, me dá isso, velho. Vou te asserir. Hã? Nós vamos a esse insensato. Vem cá. Olha, a gente tá aqui. Olha aí, uma coisa. Ah... Gente... Então tá. Então todo mundo aqui do Loft teve alguma coisa roubada, não é isso? Então a gente pode concluir que a pessoa que roubou roubou de si próprio pra disfarçar, né? É, é. Boa, Sherlock. Eu acho que você descobriu isso porque você teve essa ideia de larápio. Eu... Mentira. Esse menino é maluco? Aqui, ó. É o seguinte. Eu adoro meu computador. Eu amava meu computador. A gente tava há anos juntos. Eu jamais faria isso. Jamais queria ficar sem ele. Nunca. É, mas vai ver se eu gostava tanto que roubou pra ficar com ele, né? Ah, tem sentido. Não. Não é isso. Esse aqui também tá maluco. É o seguinte. Eu quero meu computador de volta e eu pago o resgate. Gente, pelo amor de Deus, quanto é que é? Eu pago. O que você tá perguntando pra mim, Fernandinho? Qual é, rapaz? Eu vou lá saber do teu computador. Oi, meninos. Oi, Dinho. Eu tenho uma surpresa pra você. Oh! Tcharam! Eu achei o seu computador lá no vestiário da academia. Você deve ter esquecido lá, né, Odor? Odor? Odor que eu vou arrebentar, cara. Cabeção, meu irmão. Cabeção, meu irmão. Cabeção. Malu. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Não, Dinho, não fica assim. Peraí. Vamos aqui, amor. Ô, galera. Galera. Vamos pegar leve com o Fernandinho, né? Isso acontece. Bom, então já que tá tudo resolvido, todo mundo se acertou, será que eu posso ir pro meu casamento? Não. Não está nada resolvido. E as outras coisas? Todo mundo esqueceu na academia? Ah, fala certo, Dinho. Não aguento mais esse papo de bandido. Quando vocês souberem quem é, me fala, tá? Por favor, que eu quebro a cara desse maluco. Pois é, então eu acho que você vai ter que quebrar a sua própria cara. Ei, como assim, Veridiana? Se você sabe de alguma coisa, fala logo. O que é isso, cara? Você é garota seculada. Vocês vão dar bola pra ela? Fala, Veridiana. O que que você tem pra falar? Eu vi o Caio dando dinheiro pra aquele bandidinho amigo dele. Com certeza foi o dinheiro das coisas que ele roubou aqui no loft. E aí, Caio? Vai continuar negando que foi você que roubou as coisas dos outros? Vocês querem uma confissão? Tá bom. Eu que peguei as coisas de vocês, sim. Eu peguei, vendi e dei o dinheiro pro Muxiba. Seu filho, e isso, Dinho? Nossa, então eu cheguei bem na hora certa, né? Não, meu irmão, você tá maluco? O que que é a gente dar teto, te dar um abrigo e se apronta com uma palhaçada dessa? O que que é, piroco? Esse papinho que você não tinha nem o que comer era caô, então, Caio? Você roubou seu próprio baixo. É isso, então. Não, gente, deixa eu explicar. O baixo rodou, sim. Foi a primeira coisa que eu vendi. O Muxiba tava me chantageando por causa daquela história do assalto na casa da Marina. Aí eu pensei que se eu desse dinheiro pra ele, ele ia embora. É, mas ele voltou pra te extorquir ainda mais, né? Ô, Caio, vem cá. Será que não tá na hora de você rever suas amizades? Lindo, né? Aí você pega as nossas coisas, vende, ganha dinheiro pra não se ferrar. Não, Marcelo. Eu peguei as coisas de vocês porque... Hã? Porque o quê? Palhaço. O que que é? O Muxiba ameaçou fazer mal à Marina. Era a única forma que eu tinha de... de não deixar ali atrás dela. Tchau. Tchau.